Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, eu vi no YouTube uma fontezinha muito bonita para a gente estar decorando nossa casa ou nosso canto de jardim, só de concreto. Eu amei, certo? Foi aqui mesmo no YouTube. Não lembro qual foi o canal de quem foi, mas eu gostei muito e vou passar essa ideia para vocês também, da minha forma, certo? Então, para aqui eu usei a medida, uma de areia peneirada desse copo aqui, esse copo que a gente bota para botar pipoca, uma medida de areia, uma de argamassa e um adecimento. Cimento e areia peneirada e argamassa comum, certo? Aí nós vamos misturar logo aqui, então a consistência da massa tem que ficar essa daqui, certo? Aqui eu vou usar uma bacia dessa, aí eu vou untar com óleo de cozinha mesmo, pessoal. Fritura, óleo já usado. Aqui eu estou usando uma panela, ó, com plástico, mas se vocês tiverem em casa uma vasilha plástica é melhor, porque eu não tenho uma vasilha plástica para colocar aqui. Então eu vou usar a panela mesmo, mas antes de 24 horas eu vou tirar. Se vocês for fazer com a vasilha plástica, a contraforma, vocês podem deixar com 24 horas. Essa aqui eu vou tirar antes das 24 horas. Aí eu vou pegar a massa, ó, vou colocar tudo aqui dentro. Aí agora com a panela, a vasilha vocês vão, ó, centralizar o meio e empurrar. Centralizando bem o meio, pessoal. Aí eu vou colocar essa vasilha aqui com pedra para a nossa contraforma não subir e esperar por 24 horas a secagem delas, certo? Caso vocês façam a contraforma com vasilha plástica. Se vocês for fazer assim, igual a mim, com panela, vocês tiverem antes das 24 horas, certo? O lavatório já está pronto, secou. Eu pensei, então faz isso aqui, mas eu não vou. Vou deixar assim que eu gostei, certo? Ficou super resistente. Muito bom para trabalhar, certo? E agora eu vou fazer a parte, deixa eu ver aqui, a parte de dentro usando essa areia úmida. Eu vou fazer um morro de areia, certo? Aí eu volto para vocês verem como ficou. Ó, pessoal, está aqui já a nossa montanha de areia, né? Vamos precisar da mangueira também, um pedaço de mangueira. Vocês que vão decidir o tamanho da fontinha de vocês. Uma bombinha de aquário para adaptar direitinho, certo? Fica aqui. E... Eu vou usar como medida esse copo aqui. Vou colocar três... De cimento peneirado. Só para fazer uma calda. Uma de areia. Agora eu vou fazer uma calda. Agora eu vou fazer uma calda. Aqui, pessoal, só ir derramando. Ó, pessoal, já cobrei toda aqui, ó. A nossa montanha. Agora eu vou preparar uma massa mais grossa. Para a gente cobrir de novo. É, aqui é só a primeira parte. Primeira parte fininha, né? Ó, pessoal, e agora eu fiz uma... Uma massa mais grossa, ó. Agora a gente vai colocando aqui. Sem muita ordem. Assim... Aí... 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 Aí assim a gente vai cobrindo toda essa montanha, do jeito que está aqui, nós vamos só olhando aqui em baixo, porque essa parte de cima vai ficar assim, certo, aí com a mesma mangueira a gente faz um furo aqui, depois limpa pessoal, agora vamos limpar isso aqui, a marcação de trás, vamos cortar aqui, é a parte de trás, aonde vai passar os fios, certo, e agora só esperar por 24 horas para essa peça secar, ela secou a nossa peça, agora vamos só desenformar ela, e vamos tirar toda essa areia daqui de dentro, então só vou tirar ela, lavar e volto para mostrar a vocês como ficou, então ficou assim ó, aí vamos preparar só uma massinha assim ó, aqui eu usei só cimento, só cimento e cola, para vedar, para vedar isso aqui ó, essa mangueirinha que vem agora aqui para dentro, vai sair aqui, deixa assim grande para depois comprar, pronto, aí espera por 24 horas, pronto, aí espera por 24 horas, pronto, aí espera por 24 horas, para a gente testar ela, ligar, e ver como ficou o resultado, ó pessoal, a nossa fonte decorativa já está pronta, certo, agora vamos só pintar, então vou pintar só essa parte aqui, certo, então usei a tinta branca, que está aqui do lado, para piso, o pigmento xadrez, cola branca, e quando eu terminar a pintura, vou passar o verniz de uso geral, certo, então olha só, muito fácil, eu botei aqui a bomba, a bombinha, para tirar, sai muito fácil, ela, vou colocar aqui, então a tonalidade que viria era essa daqui ó, esse cinza, vai dar a luz pintar, ó pessoal, já pintei, é muito simples, não tem muito o que fazer, certo, me pediram também, perguntaram como foi que eu fiz essa mesa, essa mesinha giratória, brevemente eu farei um passo a passo bem rápido com ela, é bem fácil de fazer, certo, e vou esperar secar, cortar o pedaço que sobrou aqui da mangueira, pronto, agora eu vou esperar secar, e vocês já vão ver ela pronta, na bacia, reservatório, né, pessoal, eu resolvi pintar essa parte aqui ó, só essa parte aqui da borda todinha, eu acho que fica interessante também, para ficar combinando, então quem já gostou pessoal, se inscreve no canal, deixa aí aquele joinha, compartilha esse vídeo, comenta lá embaixo se vocês gostaram mesmo, certo, foi muito simples, esse passo a passo aqui, mas foi de grande coração, e humildade também, certo, e agora vocês só vão ver ela ligada, lembrando, não esqueçam de ativar o sininho de notificação, certo, para vocês serem avisados, para novos vídeos, eu não ia nem pintar essa parte da bacia, mas eu resolvi pintar, mas só essa parte aqui, só para dar um detalhe aqui, para combinar com a parte de cima, certo, e agora só vão ver ela decorada, e agora só para provar com a parte de cima, eu vou colocar o nosso cabelo, e agora só vou deixar o meu cabelo, Tchau, tchau.